Boa noite, queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Anjos Ismael, estamos na nossa preleção de hoje, paz e alegria em todos os corações, tanto os nossos irmãos do Anjos Ismael como os demais irmãos de todos os outros centros espíritas e também não frequentadores de outras denominações religiosas que nos ouvem e nos veem nesse momento. Que todos estejam em paz, que Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. O nosso tema de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e o título é Servir a Deus e a Mamon. Olha que título interessante. Servir a Deus e a Mamon. E o que diz o preâmbulo aí, segundo o evangelista Lucas? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, quem que era Mamon? Mamon era o deus das riquezas. Mamon era o deus do ouro. Quando se fazia uma estátua dele era toda de ouro, porque ele representava a riqueza. Ele representava tudo que podia ser de ostentação. Era Mamon. E Jesus vem e fala para nós através de Lucas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Daí a gente até questiona. Mas, poxa vida, servir as riquezas eu acho errado. Mas, e ter riqueza? E ser rico? Pode? É pecado? Eu vou ser condenado se eu for rico? Será que eu não posso ser? A riqueza não serve para nada nesse mundo? Se a gente seguir essas palavras aqui que está falando? Ou será no sentido assim? Eu não posso me entregar? Eu não posso deixar que as coisas me usem? As coisas foram feitas para ser usadas. Agora, servir eu tenho que servir a Deus sempre. Mas, como eu posso servir? Jesus conta uma passagem muito interessante para exemplificar melhor isso. É um rapaz que chega próximo a ele e pergunta, Bom mestre, o que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus falava, não me chame de bom. Bom mesmo é só Deus. Bom mesmo é só o Pai. Mas, se você quer alcançar a vida eterna, cumpra os mandamentos. Aí ele pergunta para Jesus, mas quais são os mandamentos que eu devo cumprir? Jesus fala, não cometerás adultério, não cometerás suicídio, não cometerás furtos, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele olha para Jesus e fala, olha, tudo isso aí que o Senhor falou eu já faço. Faço isso desde que eu nasci. Fui criado dentro desses preceitos. Então, eu já faço. Jesus, muito bem, se você já faz tudo isso, então você pode partir para o próximo passo. Venda todas as coisas que você tem, doe aos pobres e a partir do momento que você doar aos pobres, pode vir e me seguir. Naquele momento, o rapaz desistiu. Ele desistiu da vida eterna. Porque o que Jesus estava propondo para ele não era suficiente para ele trocar pela vida eterna. Olha onde é que esse rapaz estava ligado, embora fosse um rapaz bom, segundo consta aqui nessa passagem. E quando Jesus vê isso, os discípulos estavam ali próximo a ele, Jesus disse, em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino do céu. Digo mais ainda, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem é importantíssima no sentido de testemunhas, porque três evangelistas narram, que são Mateus, Lucas e Marcos. Três evangelistas narram essa passagem ali, que viram Jesus, dá esse exemplo, mostra assim. Então, mais uma vez, a gente questiona, meu Deus, o rico está acabado, o rico está perdido. Quem tem dinheiro, ganhou muito dinheiro, tem muito dinheiro, está perdido. Mas, poxa, a gente não trabalha para isso? As pessoas que estão ricas não trabalham para isso? Então, tem gente que está rica, claro, tem gente que está rica e roubou, tem gente que está rica e corrompeu, tem gente que está rica e foi corrompido. Mas tem pessoas que estão ricas pelo trabalho honesto, sério, pelo suor do rosto, pela inteligência. E esses? O que a gente pode falar desses? Será que também um camelo passa mais fácil no fundo de uma agulha do que eles? Aí Jesus continua e a espiritualidade amiga reforça para nós essas informações com essa terceira revelação maravilhosa. E o que a gente coloca aqui? Ou a espiritualidade coloca para nós? Utilidade providencial da fortuna. Para que serve a fortuna? Para que serve ela? Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação de quem a possui, se a riqueza fosse um obstáculo, Deus seria injusto. Por que Deus colocou a riqueza na mão de algumas pessoas? Por que ela colocou na mão de fulano e não de ciclano? Então, isso foge completamente da razão. Nós tínhamos que pensar que Deus está já condenando antecipadamente alguém. Olha, aquele ali vai ter riqueza e ele está perdido. Não vai ser salvo. Então, era melhor a gente não ter dinheiro nenhum para ser salvo. Se fosse pobre, só pobre, só miserável que fosse salvo. Você vê que, em coerência, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, se a gente fosse pensar que Jesus estaria falando dessa maneira, a gente teria que achar que Deus é injusto, como é injusto em um monte de outras coisas. Ou se a gente não encarar a vida futura, se a gente não encarar aquilo que a gente tem que passar, todos vão ter que ser ricos, todos vão ter que ser pobres, todos vão ser médios, médios não no sentido de mediunidade, mas ter uma vida remediada. Todo mundo tem que passar por isso. Deus troca de mãos as riquezas. A gente tem que saber aproveitar. O mau aproveitamento da riqueza é que está errado. Então, quando Jesus disse àquele moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, dizendo desfazer de todos os bens e seguir, ele não pretendia ali, Jesus não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar daquilo que possuía e que a salvação estava ligada diretamente àquilo. Ou seja, você só conseguia a salvação se você fosse jogar tudo o que você tem, doar tudo o que você tem. Jesus não quis dizer isso ali, não. Ele quis mostrar para o moço que os bens espirituais são muito mais importantes do que os bens terrenos. E os bens terrenos são um obstáculo para a salvação. Você estar ligado em bens materiais é um obstáculo para a salvação. Isso vai além até das coisas materiais, até a ligação demais com as pessoas, apego demais às pessoas. Isso é obstáculo para nós termos uma vida mais tranquila. Você fica ligado a tudo. Então, ter é algo que a gente tem mais para usar e não para aquilo usar a gente. Achar que tudo é mais importante nas nossas vidas aquelas coisas que a gente tem, porque senão é um entrave. Tantos espíritos que vão para o plano espiritual e depois ficam lá reclamando do carro que deixou, da casa que deixou, da esposa que casou com o outro, o outro vai aproveitar daquilo que ele fez, daquilo que ele comprou. Os filhos começam a gastar a coisa dele, ele começa a ficar ruim com os filhos. Daqui a pouco vira um obsessor da própria família. Por quê? Porque era apegado demais. É esse moço aqui. Que muitos de nós somos testemunhas dentro de centros espíritas, de espíritos que chegam ali com raiva da família. Outros se grudam dentro de casa e não saem de dentro de casa de jeito nenhum porque não querem deixar ninguém gastar as coisas dele. Fica perdido. Enlouquece. Do lado espiritual. Olha que coisa triste é a gente agarrado nas coisas, agarrado nas riquezas, agarrado nas propriedades, agarrado nas próprias pessoas. Isso não é bom para a gente. Então, aquele rapaz, sem dúvida, ele podia ser um padrão de homem. Podia ser um padrão de homem. Honesto. Não prejudicar ninguém. Não maldizer o próximo. Não ser frívolo nem orgulhoso. Honrar o pai. Honrar a mãe. Mas, ele não tinha a verdadeira caridade. Pois, as suas virtudes não chegavam ao ponto da abnegação. Então, ele não era virtuoso como ele pensava que é. Como nós vemos muitas pessoas assim. Elas dão esmola. Elas dão esmola. Elas fazem coisas boas. Participam de obras beneméritas. Mas, tudo a sobra. Tudo sobra. Agora, de falar, e acha-se um padrão de religioso. acha-se um padrão de cristão. Mas, na realidade, quando se fala, você pode dividir, você seria capaz de dividir com o próximo? Não. Isso de jeito nenhum. É como aquele pai de família que, às vezes, compra uma casa para um filho ou não quer colocar uma propriedade no nome da filha porque tem medo do gênero tomar. Mas, se você for dar, você não tem que pedir mais nada em troca. Quando a gente dá algo, nós demos, não é mais nosso. Tem gente que tem ciúme até de roupa, né? Aí, você tem uma irmã ou tem um irmão, daqui a pouco o irmão vestiu sua roupa, você está com ciúme da roupa. Porque a roupa é sua. Ou então, quando você dá de presente para alguém uma roupa, daqui a pouco você deu uma roupa para uma pessoa e daqui a pouco você vê aquela roupa que você deu em outra pessoa vestida, você fala, meu Deus, olha que desconsideração. A roupa que eu dei para ele, ele deu para o outro. Mas você não deu? Se você deu, não é sua. Então, se eu quero dar alguma coisa para o meu filho, um carro, uma casa, seja o que for, não tem que ficar esperando eu morrer para isso, não. E se eu der para ele, ele gastar, é problema dele. É dele? É dele. Então, não dê nada. Como muitos pais também que dizem que trabalham a vida toda para dar as coisas para os filhos, mas não tem que esperar morrer para dar, para ter briga de herança, para ter todas essas coisas. Isso são apegos. Isso são apegos. Vamos fazer as coisas em vida para mostrar que nós somos abnegados. Portanto, se a riqueza é a fonte de muitos males, se exercita tantas más paixões, se ela provoca mesmo tantos crimes, não é ela que nós devemos nos ater. Não é a riqueza que nós devemos colocar a culpa. É no emprego da riqueza. É no que o homem faz com a riqueza. Isso é que está errado. O jeito que a gente faz o abuso dos dons de Deus como nós abusamos de todas as outras coisas. Ninguém abusa só da riqueza. Qualquer coisa errada que a gente faz contra a lei natural de Deus, nós estamos abusando. não é só da riqueza. Então, tem gente que abusa da riqueza, mas tem gente que abusa de outras coisas. Tem gente que é promíscuo, tem gente que é ladrão, tem gente que é corrupto. Tudo isso a gente está abusando da lei de Deus. Como alguém tem riqueza, abusa da riqueza. Não aproveita para conseguir fazer algo bom com aquilo. Porque se a riqueza só tivesse que produzir o mal, Deus não teria posto a riqueza na terra. Por que Deus pôs a riqueza na terra? Então, cabe o homem a nós transformarmos a riqueza em fonte do bem. Se ela não é uma coisa imediata do progresso moral ou se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Olha só, nós conseguimos as coisas com riqueza. São as riquezas, é a produção, é o trabalho, é a força que move o mundo, são as riquezas. Se não, estava tudo estagnado, nada iria para frente. Agora, por que existe as desigualdades das riquezas? Esse é outro tópico que nós temos aqui nesse evangelho. quando a gente considera apenas a vida atual, a gente fica questionando, meu Deus, eu sou pobre, por que o outro é rico? Por que o outro tem tanto e não tenho nada? Porque só considera a vida atual. Talvez tenha sido rico na outra. Soube aproveitar? A gente não sabe. Então, não vamos ter inveja para a gente se preparar para a próxima, que pode ser que uma hora isso esteja na nossa mão e a gente se preparar para saber como usar para nós e a favor do outro também. Porque todos os homens, é, é, o questionamento, por que que todos os homens não são ricos igualmente? Essa é muito legal, essa resposta dos espíritos. Por que que todos os homens não são ricos igualmente? Eles respondem, por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha, porque não são, porque não são, repetindo, ativos e laboriosos para adquirir e nem inteligentes e nem sóbrios suficiente para segurar ou para conservar. Então, a gente vê aqui a diferença das próprias pessoas, porque, aliás, ela é uma questão matematicamente demonstrada que, se a gente pegasse hoje, repartisse as riquezas do mundo, com todo mundo, cada um tivesse a mesma coisa, era só hoje, amanhã já seria diferente, porque os que são inteligentes, os que são ativos, os que são laboriosos, com certeza, iam conseguir, de alguma maneira, não é tomar, mas se apropriar no sentido de comprar, talvez, ou usar argumentos melhores para que aquela riqueza de quem não é sóbrio para conservar, volta. A gente não vê isso todo dia? Tem gente que ganha na loteria, daqui a pouco joga tudo fora. Tem gente que ganha muito, daqui a pouco não tem nenhum tostão, porque não é sóbrio para conservar. Saber usar bem usada. Olha a inteligência. Então, não adianta repartir a riqueza com todo mundo, não adianta ter ideia maluca, igual muita gente tem por aí no mundo, de achar que todo mundo tem que ter as mesmas coisas, porque só teria um dia, no outro dia não teria mais. Os mais inteligentes, os mais astutos, no caso, os mais laboriosos, os que sabem pregar melhor, voltaria para a mão deles novamente, a não ser que fosse por imposição, fazer todo mundo de escravo para só ter aquilo ali, como muita gente ainda pensa. Então, tendo cada um somente o necessário para viver, o que eu estou falando não é bobagem, não, está aqui. Está aqui no Evangelho. Tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ocorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Se cada um só tivesse aquilo suficiente para viver, todo o progresso acabaria. Quem que iria querer trabalhar, se todo mundo tem a mesma coisa? Quem que iria querer produzir, se todo mundo tem a mesma coisa? Quem que iria querer melhorar ou ajudar o próximo, se todo mundo tem a mesma coisa o tempo todo? é a mesma coisa que você está dentro de uma sala de aula e de repente o professor chegar e falar, olha, a partir de amanhã nós vamos pegar a média da sala, fazer as provas, vamos pegar a média da sala de aula e a média da sala de aula vai ser para cada um. Olha, os ruins iam ficar satisfeitíssimos, quem tira nota baixa ia ficar muito satisfeito, agora quem tira nota alta e estuda e se esforça não ia ficar satisfeito. Provavelmente com as três provas lá na frente ele já não ia estudar mais, porque falar tudo a mesma coisa para todo mundo, para que eu vou estudar? Igualzinho a riqueza, igualzinho a divisão das coisas, isso está aqui no evangelho, não é o Jorge Reis que está inventando nada para ninguém, por quê? Porque isso ia fazer desaparecer o estímulo, esse estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis que existem no mundo. desapareceria tudo, não é? Então, a fortuna ela é um meio de prová-lo moralmente, de provar as pessoas moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Você vê? Ela nos prova moralmente, se eu sei usar bem ou não, mas é um meio para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva, não. A riqueza tem que ser produtiva e é por isso que incessantemente ele transfere ela de mãos. Vocês devem saber de muitas riquezas no mundo ou no nosso próprio país, de famílias riquíssimas que perderam tudo. Mas quando você perde a riqueza, ela não se acaba, a riqueza vai passar para outros. a riqueza sempre vai existir. Não está mais na sua mão, mas está na mão de outro. Deus transfere isso sempre. Por isso que a gente tem que saber usar se nós tivermos a oportunidade de sermos ricos. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação. E a riqueza é para outros a prova de caridade e de abnegação. Olha que frase inteligentíssima aqui também. a riqueza ou a pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação. E a riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. E nós temos aqui também uma mensagem dos espíritos também, do espírito pascal, que é muito interessante, foi feita em Genebra no ano de 1860, que é a verdadeira propriedade. Quando fala da verdadeira propriedade, o homem não possui como senão o que pode levar deste mundo. A nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira propriedade é aquilo que a gente pode levar desse mundo. O que a gente pode levar desse mundo? A gente pode levar a casa? A gente pode levar carro? A gente pode levar o dinheiro? A gente pode levar joias? Não. A gente só pode levar a sabedoria, a gente só pode levar o conhecimento, a gente só pode levar o bem ou o mal que nós praticamos. Então a gente não só leva o bem, a gente leva o mal também. Nós somos espíritos individuais. Então a partir do momento que nós saímos daqui dessa terra, nós chegamos lá sem bagagem. Nós chegamos lá sem nada na mão, só com o que está em nós. Nós nos tornamos um espelho da nossa própria alma para todo mundo que está lá, que tem mais experiência, ver quem nós somos. Não adianta eu falar, não adianta eu mentir, não adianta eu negar, não adianta eu me esconder. eu sou o próprio que fui aqui, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com as minhas conquistas morais, com meus defeitos morais também. Então, olha só, como o homem, quando chega no mundo dos espíritos, sua posição depende de suas posses, com a diferença de que essas posses, elas não são nem ouro, nem prata, nem diamante, nem joia. Porque lá, ninguém vai perguntar para a gente, o que você tinha na terra? Que posição que se ocupava? Isso era importante? Era príncipe ou era operário? Era um coletor, um empurrador de carrocinha ou dono de uma fábrica? Ninguém pergunta isso, mas será perguntado, o que fazes não será computado os valores, então não será perguntado o que você fazia, o que você está levando, o que você está levando, ninguém pergunta. Não será computado o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes e nesse cálculo o operário, o simples, o humilde, pode ter muito mais riqueza do que o mais rico rei ou príncipe ou poderoso que a gente possa imaginar. É isso, meus irmãos. É muito interessante, às vezes a gente pega um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar a Deus ou a Mamon, e a gente fica pensando assim, parece que não tem muita coisa interessante dentro disso, mas em cada parte dessa a gente analisa nós mesmos, a gente analisa a nossa posição e não vamos ficar pensando que o rico é o outro, não vamos ficar pensando que o rico é só aquele que tem muita coisa. Às vezes nós temos muita coisa para dividir, nós temos muito para dar ao próximo, nós temos muito a aconselhar, a dar um olhar, a dar um abraço quando a gente puder dar. incentivar, a incentivar, que isso é as nossas riquezas que nós temos. Uma coisa é certa, tanto a riqueza como a pobreza já fracassaram na salvação. Nenhuma nem outra condição para a salvação, mas elas podem ser. Ela não é condição, mas se eu saber bem usá-la, tanto a pobreza como a riqueza, eu alcanço. Depende dos meus procedimentos, de quem eu devo ser, o que eu devo ser. A gente sabe o que a gente... A gente não é o que a gente pensa que é, mas a gente sabe o que a gente deve ser. É isso que é importante nas nossas vidas. Então vamos, nesse momento, agradecendo a toda espiritualidade amiga, agradecendo aos nossos anjos, guardiões e protetores, agradecendo a todas as fraternidades do bem que se dispõem a nos ajudar nessa pátria do Cruzeiro, a nos ajudar nesse coração do mundo e pátria do Evangelho. Pedimos a proteção do anjo Ismael, que é o venerável dessas fraternidades amigas, pedimos a proteção de Nossa Senhora, Mãe de Jesus encarnado, Nossa Mãe espiritual, pedimos a proteção do nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo, agradecendo por seu nosso modelo, agradecendo por seu nosso guia, agradecendo por cada dia nas nossas vidas e pedimos a Jesus também que nos leve diante do nosso Pai e diante de Deus nós agradecemos por tudo, pela vida, pelo universo, pela dádiva da reencarnação, pois sabemos que por mais longa que seja a noite, o dia nunca vai deixar de clarear. Nós temos que sempre estar ligados nisso e pedir a Deus que abençoe todos nesse momento, abençoe os que estão hospitalizados, abençoe os que estão nos orfanatos, os nossos irmãos que estão nas casas de repouso, abençoe os nossos médicos, enfermeiros, cientistas, pesquisadores, que estão nesse momento em todo o mundo envolvidos na cura desse mal que está afetando a todos nós. Mas pedimos a Deus que Ele nos dê equilíbrio, que Ele nos dê paz, que Ele nos dê energia, que a gente não caia em baixo astral, que a gente continue lutando sempre para mantermos a positividade, pois essa positividade é usada também por toda espiritualidade amiga para fazer a limpeza astral em todo o nosso planeta. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos. E também podemos imaginar ou podemos ter sim a certeza que nesse momento os nossos protetores espirituais e amigos são responsáveis para dar o passe que nós estamos necessitando, para colocar energia nas nossas mentes, nas nossas vidas, voltando as mãos para a nossa cabeça e nós vamos pensando naquilo que nós estamos necessitando nesse momento, mas acima de tudo que eles possam projetar equilíbrio, harmonia em nosso ser. Agradecemos essas equipes passistas, das curas físicas, das curas morais, das curas espirituais, das desobsessões, que a gente possa terminar esse evangelho muito mais leves, muito mais tranquilos. agradecemos, agradecemos então, Pai, por todos os momentos da nossa vida, até nos momentos de dificuldade e no momento de desespero. Sabemos que está sempre conosco, sabemos que passamos por aquilo que temos que passar, mas seja propício a todos nós, Pai, a toda a humanidade e que essa humanidade se compenetre que o dia de amanhã tem que ser muito diferente do que aconteceu até hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz pois em oração a voz do mestre fala ao nosso coração quanta luz descendo sobre nós quanta luz quanta luz se vocês me derem mais um minutinho nós vamos cantar uma música muito bacana que mostra realmente o que é importante nas nossas vidas. A música tem o título Para Ser Feliz do nosso irmãozinho do nosso grande amigo Manuca Almeida que já está na pátria espiritual e que nós oferecemos também para ele para toda a sua família e para todos nós pensem nessa letra vejam a beleza que é ser feliz. Tem que ver tem que admirar muito tem que se entregar tudo tem que acreditar sempre tem que perdoar mesmo não olhar para trás nunca para não remoer nada tem que se entregar tem que caminhar juntos tem que caminhar pelas curvas da estrada tem que adivinhar sonhos para ser feliz tem que se querer muito tem que tem que colorir tem que colorir tudo tem que renascer sempre tem que proteger mesmo não desesperar nunca para não destruir nada tem que refazer tem que refazer junto cada passo na estrada tem que adivinhar sonhos para ser feliz tem que respeitar muito tem que entender tudo tem que evoluir sempre tem que confiar mesmo não desmerecer nunca nem deixar faltar nada tem que procurar junto a beleza da estrada tem que semear sonhos para ser feliz para ser feliz tem que respeitar muito tem que entender tudo tem que evoluir sempre tem que confiar mesmo não desmerecer nunca nem deixar faltar nada tem que procurar juntos a beleza da estrada tem que semear sonhos para ser feliz tem que semear sonhos para ser feliz paz e alegria em todos os corações que Jesus esteja no lar de cada um de vocês hoje e sempre até a próxima se Deus quiser o Amém.